bem fininho meu, aquele jeito parece saiu batendo ai papai galera galera meu amigo que tem turismo da caçadinha aqui hoje, estou no litoral norte de São Paulo hoje eu vim de Scalibu pra quase milharia pra cavar assim que achar o primeiro sinal eu volto ai, beleza? sem muita delonga, vamos lá primeiro sinalzinho promissor aqui pessoal tá saindo muito lacre aqui olha vai ver isso ai eu acho que é uma 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 moeda ela está toda encrostada não dá pra saber que moeda que é mas eu creio que seja uma moeda eu vou tentar limpar ela pra ver se é moeda mesmo o que que é tá aparecendo isso ai, vamos pro próximo sinal aqui vamos descobrir o que que é e um lacre todo crostado Mais um sinalzinho fino Pra ver o que é O que tem aqui, né? As arruelinhas Começou Sai as arruelinhas Mais um Vamos ver se É outra arruela, né? Cava Vem aí Agora é a porca Daqui a pouco eu pego o parafuso Outro sinal aqui Vamos ver se é outra porquinha, né? Aqui tem com força Já peguei umas 20 já É só sair Não é rapaz Pelo menos Não é uma porca Um brinquinho Uma pedrinha azul Eu acho que é de prata Eu acho que é de prata Eu acho que é de prata Acho que eu já tô rindo ela ali Olha aí Noeda de 5 centavos Corrente O mesmo sinal daquele Não é a porca de prata É a porca Não é Não é Então é A porca E aí é isso ai parece que é alumínio sinalzinho aqui pessoal meio baixo, mas é um sinalzinho bom e ai saiu aqui ah que jeitinho que jeitinho acho que é prato jeitinho galera tudo igual sinal aqui meio rouco vai ta alta no tempo aqui 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 olha olha só olha só que ta isso mano mano do céu mas eu acho que é mas eu acho que é aço tá mas eu acho que foi de valorimar e cara ai mano do céu foto 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 vamos pro próximo no sinal aqui ta com cara daqueles parafusos mas vamos lá Olha aí, está na escura Está na arruela Sinalizar um pouco aqui É, não soubeu Oh, não soubeu Oh, não soubeu Semodaré aqui, não soubeu Vamos lá. O que é que sumiu? É um brinco. É um brinco de aço. É um estranho. Isso é muito fácil. Bico do parafim. É um buraco aqui, galera. Sai um negócio aqui, não sei o que é ainda. Está dando o segredo aí. Eu acho que é uma corrente, mano. É, Maurício. Batendo um rouco, hein, mano. Acho que é um brinco, será? É um brinco. É um brinco. É um brinco de bifo, hein. É um brinco de bifo, hein. Sinal estranho. Cavar para o que é. Deixa ficar bom. É um brinco de bifo. Isso aí. Tampa. Sinalzinho bom aqui, galera. Bem fininho, velho. Daquele jeito. Parece... Isso aí. Batendo. Ah, é papai. Ganuleiros. Nossa, é certeza, velho. Obrigado, senhor. Nossa, minha. Marcação. Deixa eu ver. 750. Tem muita gente na praia, pessoal. Não está mostrando muito, não. Vou dar só uma lavadinha nela aqui. Olha. Mano, meu Deus. E pela velha. Subbola. Subbola. Abra, meu Deus. Um botão. Um botão. Um botão. E agora eu achei um lugar Pessoal, tá por cima do outro Achei a aliança ali na frente Outro negócio aqui E agora o sinal aqui Que pertinho Um pedaço de lutão Sinalzinho aqui Sinal até bom Isso aí Isso aqui Botão Mas já tem botão aqui Botão não, acho que é um arrebite Tá muito grande Outro sinal aqui Bem fininho Que gente Que gente de pata, galera Boa prédia corrente Que ela deve estar por aí Sinalzinho um pouco Eu vi que a pessoa não tá doer isso Ela tá falando Eu vi que a pessoa não tá doer isso É O que é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL